Olá, querido estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é física, abelhas e polinização. Qual a relação entre essas três coisas? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha de confiança. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você na minha plataforma? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com Então vem comigo para a gente aprender mais essa! Eu não vou entrar no âmbito biológico do tema, mas a gente precisa ter algumas noções básicas, por exemplo, de como funciona a reprodução. Você vai ter aqui as anteras da planta, que vai produzir os pólens, onde vão ficar os pólens, que devem ser levados ao estigma, preferencialmente de uma outra flor, para que haja a reprodução com maior variabilidade genética. Ao invés de haver uma autofecundação, você deve ter, para uma maior variabilidade genética, a transferência do pólen de uma planta, da antera de uma planta, para o estigma de outra planta. Esse transporte pode acontecer por meio do vento, de morcegos, do próprio homem fazendo isso, ou aqui no caso, por meio das abelhas. Agora, como as abelhas vão fazer para transportar da antera para o estigma da flor? Vai envolver eletricidade. Primeiro tópico, a gente vai ter a abelha fazendo, durante o voo, contato com o ar. Nessa circunstância, nós vamos observar que o vento, atritando com a abelha, vai roubar elétrons da abelha. Isso quer dizer que a abelha vai se encontrar positivamente eletrizada, por conta do atrito com o ar. Assim, observe que um corpo, ele é chamado positivo quando perde elétrons. Perdendo elétrons, ele vai ficar com carga elétrica positiva. Quando um corpo está negativo, é porque ele tem excesso de elétrons. Ganhando elétrons, ele fica negativamente eletrizado. Um corpo neutro é aquele que tem igual quantidade de prótons e de elétrons. Com isso, a gente pega essa noção básica do que é um corpo eletrizado e do que é um corpo neutro. Agora, o que essa abelha eletrizada vai fazer? Ela vai atrair o pólen para si. O pólen tem carga elétrica neutra, mas, mesmo assim, vai ser atraído pelo objeto eletrizado aqui, que vai ser a nossa abelha. Observe esta abelha, positivamente eletrizada depois de atritar com o ar, se aproximando do pólen, que está neutro. Na hora que essa aproximação ocorre, os elétrons, que têm alguma liberdade no átomo para se movimentar, eles estão ali na eletrosfera, não estão rigidamente presos, eles acabam polarizando. A gente diz que este corpo da abelha vai induzir a polarização no pólen. Vai deixar esse pólen com um lado negativo e um lado positivo. Por quê? Porque o menos é atraído pelo mais e o mais é repelido pelo mais. Cargas de mesmo sinal se repelem, mas os opostos se atraem. Douglas, por que vai haver uma atração resultante? Acontece o seguinte. O fato de estas cargas negativas estarem bem próximas da nossa abelha vai fazer com que ocorra uma atração bem intensa. Por outro lado, como estas cargas positivas estão mais distantes, vai existir aqui com esta outra parte da abelha uma repulsão fraca. Qual é o resultado de uma atração intensa com uma repulsão fraca? O resultado disso... Então, a gente vai dizer que a resultante é a atração. Então, a gente pode, inclusive, tentar fazer esse experimento aqui. Vem comigo. Vamos fazer esse experimento com alguns pedacinhos de papel que eu piquei e coloquei aqui em cima. Vamos representar o pólen. Para representar a abelha, eu peguei esse objeto de calçar, sapato, e vou esfregar aqui nesse tecido. Na hora que a gente for fazer o esfregar no tecido, eletrizei. E estas folhinhas que estão neutras serão atraídas pelo nosso objeto. Você vê aqui que a folhinha foi atraída pelo nosso objeto. É até difícil de soltar depois. Está aqui o objeto neutro sendo atraído pelo eletrizado. Pronto. Agora, nós vamos para a segunda parte. Tentar entender o que aconteceu com a abelha e o pólen. O interessante é que, acontecendo esta atração do pólen, ele não vai chegar ao contato com a barriga da abelha. Vai haver os pelos que há sobre a pele da abelha que vai acabar impedindo esse contato. Vai ficar bem preso, mas não vai fazer o contato porque o pelo não deixa. Caso houvesse o contato, poderia acontecer de esse pólen se eletrizar positivamente, perdendo os elétrons para a barriga da abelha, se a barriga da abelha for bom condutor. E é. O que acontece? Dependendo da natureza dos materiais, pode ser que haja ou não a troca. Os pelos aqui, isolantes elétricos que são, não vão permitir a eletrização positiva do pólen. Então, ele continua com carga total zero, mas ele está polarizado. Mas o que vai acontecer com este pólen quando esta abelha chegar a uma outra flor? Observe nessa foto aqui, olha, que os pelos deixam o pólen aderindo a ele sem entrar em contato com o corpo da abelha que está positivamente eletrizado. Agora, nossa abelha vai se aproximar do estigma, que é a parte feminina da flor, onde deve ser introduzido o pólen. Mas como é que o pólen vai fazer para cair aí? Aqui a gente tem o estigma com a abelha em cima. Eu dei um zoom. Está aqui a barriga da abelha com o pólen grudado nela e aqui o estigma, essa parte que eu desenhei verde ali. E aqui, olha. Esta barriga da abelha positiva vai atrair elétrons também do estigma. Mas a flor está aterrada. Como assim? A flor está em contato com a terra por meio das raízes. E o material de que a planta é feita é condutor de eletricidade, né? Água e sais, bons condutores quando misturados. Aí, isso vai provocar uma concentração de elétrons na ponta, nas pontinhas aqui do estigma. É isto que vai acontecer. Existe algo chamado o poder das pontas. O que é que vai acontecer? Este pólen, ele vai ter... Ele está polarizado, como a gente havia mencionado. Aqui está negativo e aqui está positivo. Não foi assim que a gente viu? Agora, ele, além de ter a atração sendo efetuada pela barriga da abelha, a barriga da abelha vai atrair essas cargas negativas. Você tem esta atração feita pela abelha. Agora, vai existir também uma atração, mas feita pelo estigma. Então, você vai ter aqui uma atração deste outro lado também. Mas existe algo chamado o poder das pontas que diz que nas regiões onde geometricamente existem pontas, as cargas elétricas conseguem ficar mais concentradas. E, pelo fato de estarem mais concentradas, elas conseguem exercer mais força elétrica. Então, esta atração aqui vai ser mais intensa do que a atração que é feita pela abelha. Porque a concentração de carga aqui no estigma, que é feita de pontas condutoras, o pelinho ali não é condutor, Essas pontinhas aqui condutoras vão permitir esse acréscimo de cargas negativas e vai provocar uma atração mais intensa, fazendo com que o pólen vá para o estigma. E assim, a gente termine o processo de polinização. A barriga da abelha, então, vamos voltar. A barriga da abelha, ela atrai o pólen de onde? Das anteras da flor. Então, a flor tem as anteras com o pólen disponível para que a abelha chegue, atraia, e este pólen venha a aderir aos pelos, como você pode ver aqui nesta foto. Esta atração ocorre por conta da polarização que acaba acontecendo nessa partícula, neste pólen. Mas, quando a barriga da abelha chega até a outra flor, ao estigma da outra flor, ela também atrai elétrons da Terra para o estigma desta flor, fazendo com que o estigma fique negativamente eletrizado e de maneira que estas cargas fiquem bem concentradas por conta das pontas. De tal maneira que, na briga entre a atração feita pela barriga da abelha e, agora, a atração feita pelo estigma sobre o pólen, ô, professor, isso aí é o pólen? Eu nem lembrava mais. Pronto, isto aqui é o pólen. Vai ter o ganho, vai ganhar o estigma por conta do poder das pontas. E, com isso, o pólen vai cair aqui nesta outra planta. E, assim, a gente consegue o processo de polinização. Gostou desse tema? Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!